Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Peralete, serrário, fazendo barabê Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Peralete, serrário, fazendo barabê Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esfregando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer, assim ó, bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai tirar a sua mente Bará, 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 bar Fazendo um parabéns